Neste sábado, dia 27, a partir das 15 horas no estádio Vitorino Gonçalves Dias, a equipe do Londrina Bristol Bax estará fazendo uma seletiva em busca de novos atletas para a temporada de 2023. Se você se interessou pela vaga e quiser concorrer a ela, a equipe pede para que você traga sua água, uma roupa esportiva e também chuteira. Neste momento, eles estão fazendo a avaliação de novos atletas que surgiram na cidade nos últimos dias. Pessoal, o vídeo agora é do Adilson Batista, do leque. Rapaz, esse vale é bom. Esse deu certo, deu certo, deu certo. Está contratado, o cara esperou o contrato. Já vai no próximo escolha do draft aí. Eu acho que ele já tem a noção. Preparou lá, olhou o território, desacelerou, finalizou a jogada. Os outros já vieram junto para poder recuperar qualquer fango ou qualquer coisa que acontecesse. Bola é de quem pegar. Perfeito, perfeito. E não solta. Certeza que essa técnica vai ter no nosso jogo. Só solta depois que o juiz apitar, perfeito. Eu só espero que o passe não seja muito caro, só isso. Então, pessoal, quanto ao Adilson Batista, eu gostaria desse cara no time. Todo mundo de acordo? Tem, tem. Todo mundo de acordo. Com certeza está dentro. Então, beleza. Então, o movimento que o Adilson fez foi muito parecido com o que a gente vai fazer aqui agora. Primeiro você vem correndo, para você entender, para fazer a leitura da jogada. Quando você chegar próximo, você vai desacelerar e vai entrar na base. Beleza? Que é exatamente o que ele fez. Entrou na base, mirou o atleta que você vai derrubar, o seu adversário. Aí sim você faz o ataque contra ele, beleza? Fez o ataque contra ele, que é o tackle que a gente vai fazer. Você vai tirar o seu pescoço para livrar o risco. E aí você vai segurar ele, derrubar ele e só solta depois que a jogada acabar. Beleza? Então, vamos lá. Pode vir. Vem correndo. Desacelerou. Entrou. Derrubou. Perfeito. Muito bom. É um monstro que homem! Uma das ações mais espetaculares da pós-temporada! Que homem!